E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje, vim trazer pra vocês uma curiosidade aí. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, na realidade eu acho que eu sei. Porque, como vocês sabem, né, quem acompanha o canal, alguns anos eu... Alguns bons anos, mais de 10 anos eu já criei a Caradisco. E criei assim, amador, né, em casa e tal, com aquário. Você morava em casa, então tinha espaço, podia ter aquário maternidade e tal, aquela coisa toda, né. Não é o caso agora, tô em apartamento. Mas eu já tenho um pouco de intimidade aí com os acarados discos. E eu acho, tenho quase certeza, que o que eles estão fazendo, essa dança, o que eles estão fazendo aí, é pra desovar. Eles vão procriar dentro de um aquário comunitário, pessoal. Esses acarados discos estão se sentindo tão, tão à vontade, tão bem com os parâmetros e com toda a estrutura do aquário, esconderijos e divisão de espaços, né. São peixes bem territorialistas, com os companheiros aí, as plantas, temperatura, iluminação, tudo tão direitinho. Eles estão sentindo tão à vontade que mesmo sendo comunitário, eu acho que eles estão com intenção aí de procriar. Eu não esperava por isso, até porque eu tenho poucos, né. Iniciei aí com cinco, só que um já veio doente, eu não consegui salvar ele, não sabia que tava doente. E depois outro foi praticamente assassinado aí, que acompanha o canal, viu infelizmente o que aconteceu, não foi bem assassinado. Dei uma olhadinha nos vídeos anteriores, vocês vão entender. E sobraram esses três. E eu não tinha intenção de procriar. Todo mundo sabe, ou meio que é praxe, né. Uma máxima do aquarismo, pra quem lida com a cara disso, que aí o ideal é ter pelo menos oito. Se possível, a partir de doze exemplares. Pra então que se formem um ou dois casais, aí separa, troca de aquário, fica o aquário do casal e blá blá blá. Acho que a maioria da galera que manja jacaradisco sabe disso aí. Aí eu pensei, com cinco e agora com três, totalmente impossível disso acontecer. Eu até nem queria, porque eu não tenho estrutura. Como eu falei, eu não tenho espaço, tô em apartamento e tal. E eu tenho no máximo uma quarentena lá atrás e um galão lá de 60 litros, se eu não me engano, pra descanso de água. Eu tô fazendo o que eu posso, assim. Isso aqui é apartamento, né. Existe um limite de espaço e um limite de peso que eu posso exercer sobre a estrutura. Eu não posso passar disso aí. A gente tem que ser responsável também. E eu pensei, tudo bem. Não quero reproduzir eles. Não é o momento. Um momento adequado. Quando a gente for pra uma casa, aí é ok. Iniciaremos outro capítulo na vida desse aquarista que eu vos falo. Mas pra minha surpresa, pra nossa surpresa, pra quem acompanha o canal, tá aí, ó. Eles tão fazendo a famosa e uma das mais belas danças da desova aí, do acasalamento, chame como quiser, do mundo do aquarismo. O acaradisco, ele... A forma de procriar e a forma de cuidar da cria é uma das mais bonitas do aquarismo. E esse cuidado vem mesmo antes de surgirem as larvinhas. Vem mesmo antes de acontecer. O cuidado que eles têm com os ovinhos é sem igual no mundo do aquarismo. Poucos, pouquíssimos peixes, tanto marinho quanto doce, têm esse cuidado com os ovos e depois com a cria. Tomara dê certo. Se der certo, eu vou deixar meio por conta deles. Vou ajudar em algumas coisas. Mas também não vou ficar desesperado pra fazer dar certo. Porque realmente não é o objetivo. Eu não tenho estrutura pra ser um criador, reprodutor de acaradisco aqui, né. Mas, assim, pra gerar conteúdo, até pelo bem do animal que tá querendo, né. E eu não quero frustrar tanto assim o animal. Vou deixar que ele tente, ó. Veja que esse azulzinho, que é a Ragnara, ela tá com alguns machucadinhos, mas tá recuperando, tá. Fiquem tranquilos aí. Quem acompanha o canal sabe que passaram por dactilogiros no aquário. Uma doença bem complicada. Os acaradisco eu consegui resolver, consegui erradicar. Mas ficou uma sequela aí, não da doença, mas do manuseio, tá. Talvez eu tenha imprimido um pouco de força. Não sei. Mas é só uma abrasão superficial. Fiquem tranquilos. Vejam que ela coloca o ovo opositor. Ficou horas limpando esse cantinho, soprando e abanando. Aí ela coloca o ovo opositor, esfrega ele nesse que é o meu pH-metro, que fica na parte de trás. E ela tenta expelir. E o macho fica ali esperando, ávido, pra despejar o que seria o esperma dele, né. Se fosse comparar com a gente, pra fecundar os ovinhos. E eu tô bastante empolgado, não sei vocês, mas eu acho muito legal quando algum bichinho reproduz, quando um pulário reproduz, quando um camarão reproduz, já fico muito animado. Imaginem com a cara disco, pessoal. Eu tô dando pulo de alegria aqui. Só de ver eles aí se divertindo e exercendo aí, exercitando o instinto natural deles, muito legal. E também saber eles me informando aí que tão gostando dos parâmetros que eu tô mantendo no aquário pra eles. Isso é muito legal, é uma das coisas mais gratificantes. Eu vou ficar acompanhando, né, se vai dar certo, se não vai dar certo. Vou ficar acompanhando eles, os movimentos deles. E vou registrando. E nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês, então, se houve é desovem, se não houve. E possíveis adaptações que eu vou ter de fazer. Porque, infelizmente, eu não tenho aquário maternidade, pessoal. Não tenho aquário do casal, não tenho aquário maternidade, não tenho aquário do juvenis. Não tenho aquário do, né, do juvenis, no caso, pra crescimento, né, aquário de crescimento. Não tem nada disso daí. E não posso ter. Só se eu enfiar essa minha cabeça, não tenho... Vou andar com o aquário na cabeça, velha, casa. Vou mandar devolver a cama de casal. Vou dormir no sofá e no lugar da cama vai ficar uma bateria. Não tem onde botar, infelizmente. Então, vamos acompanhando aí quais serão as adaptações desse aventureiro aquarista amigo de vocês aí. Tomara que a gente aprenda junto muita coisa bacana aí, que certamente vai acontecer. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. E aí Tchau. Tchau. Tchau.